Suíte, capôze, a ouvida é mais gostoso, bebê! Respeito o hino, respeito a canção Vamos falar de amor, bora! Somos dois lados da mesma história E juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona te fiz esperar Tantas horas, pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Surpresa pra mim, você tava ali Por essa não esperava Respira lento, volta no tempo Te conhecer, amar você Não me arrependo O que vivemos é tão sincero Sempre te quis, ó meu amor E ainda te quero Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona E ainda te fiz esperar Tantas horas, pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Só da boca pra fora Surpresa pra mim, você tava ali Por essa não esperava Por essa não esperava E ainda me arrependo E ainda te quero Eu quero SR Produções Bora meu parceiro E ainda me arrependo Produções Chama Sweet 14 14 14 14 15 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 16 16 16 16 16 18 20 21 22 21 22 23 19 20 21 22 23 23 25 25 26 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto